Oi gente, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. Hoje eu venho trazer para vocês uma nota de esclarecimento sobre o palo santo. Nós aqui da Mucane Shop, nós fornecemos o palo santo da espécie Bursera graveolis, que é uma espécie endêmica, ou seja, ela é exclusivamente ali daquela região onde é o norte do Peru e o sul do Equador. São bosques de áreas bem áridas, secas, onde o palo santo é nativo. Esse palo santo, que eu estou me referindo, palo santo aromático peruano, ele é uma árvore protegida por lei no Peru e ele envolve várias comunidades que vivem no entorno desses bosques no seu manejo sustentável. O que seria o manejo sustentável? Seria a coleta da lenha morta naturalmente, ou seja, aquela árvore que viveu o seu tempo de vida naturalmente, que varia entre 80 até 100 anos. E aí, após isso, ela também precisa descansar durante 4, 6 até 8 anos. Ela precisa descansar nesses bosques para que haja essa transformação. Então, você vai sentir isso quando você acender o palo santo aromático. O palo santo, a burceia graveolis, essa árvore, ela tem uma cor amarelada, às vezes com um tom alaranjado, e ela tem um aroma muito específico dessa madeira, que é esse aroma cítrico, amadeirado e bem adocicado. A confusão que está acontecendo neste momento com as redes sociais é em relação a um outro palo santo, que ele é da região do Paraguai, e é um palo santo que, inclusive, realmente está em extinção, e está com uma vulnerabilidade muito grande em relação às suas árvores, porque ele também é muito utilizado na indústria química. E eu já tive a oportunidade de ver esse palo santo, e ele é de uma outra tonalidade de cor, ele é um verde, meio cinza, é um outro tipo de palo santo. Então, o que eu gostaria de deixar bem claro para vocês aqui, é que o palo santo aromático peruano que nós fornecemos para vocês, ele é uma madeira que é protegida por lei, e que os nossos fornecedores no Peru, eles têm todo esse cuidado no manejo sustentável dessa madeira. Então, gostaria de deixar para vocês aí a nossa opinião sobre o que está acontecendo hoje, em relação ao manejo do palo santo, tá bom gente? Um beijo para vocês, gratidão!